Vai pertencer ao Arouca o pontapé de saída para esta partida no Estádio do Dragão. Rola a bola, está de regresso o campeonato para Porto e para Arouca, 46 dias depois da paragem. Milova 9, do atraso na direcção de João Basso. Próxima-se Verón, tenta esticar na frente, recuperação da bola para o Porto, com o Endal a colocar a imédita arema e soltou para Gabriel Verón. Quebrou, vai para dentro, atirou o remate e a defesa da Rua Marrena. A recarga vai para dentro. Para dentro da baliza do Arouca, inaugurado o marcador, assina. Otávio ainda não está cumprido meio minuto de jogo. Porto em vantagem no marcador. Nem deu tempo a grande parte dos adeptos de se voltarem a sentar depois do início da partida. É um golo rapidíssimo da equipa do futebol do Porto. Primeira jogada de ataque em pleno azul e branco. O guarda-rede da Água Barrena conseguiu travar o primeiro remate de Gabriel Verón. Mas já não teve atas para ir buscar a recarga do Otávio.